Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Queridos irmãos e queridas irmãs, com muita alegria no coração e na força do Espírito Santo, saudamos a todos e a todas nesta quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. Vamos refletir hoje o texto de Marcos, capítulo 6, versos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser encajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrardes numa casa, ficar ali, até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudir a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Irmãs e irmãs, É muito mais fácil seguir as tradições dos homens do que o mandamento de Deus. Os santos, muitas vezes, pagaram com a vida sua fidelidade a Deus e ao Evangelho. Uma coisa é respeitar os povos e suas culturas. Outra coisa, sacrificar o Evangelho à cultura. Peçamos a graça de jamais esvaziar a Palavra de Deus em troca de adesões duvidosas. Jesus enviou os discípulos dois a dois, dando-lhes poder sobre os demônios. Recomendou-lhes também que levassem uma vida despojada. Como viver esse Evangelho no dia de hoje? Jesus enviou os discípulos dois a dois certamente para um ajudar o outro. Mas também porque a missão de Jesus é nos ensinar a viver do modo que Deus vive em comunidade. Quando vivemos unidos no amor, Jesus se faz presente entre nós. Conforme nos garantiu, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. ao contrário, quando nos dividimos, brigamos, além de não contar com a presença de Deus, a mensagem que passamos para os outros, mesmo sem palavras, é deprimente de escândalo. Humildade é a palavra que devemos extrair do Evangelho de hoje, em que Jesus envia os seus discípulos dois a dois para pregar, converter e curar. Todos nós precisamos ser curados. Todos, porque todos temos doenças espirituais. Mas também, todos nós temos a possibilidade de curar os outros. Mas, com esta atitude, que o Senhor nos dê esta graça, de curar como Ele curava, com a mansidão, com a humildade, com a força contra o pecado, contra o diabo, e ir em frente nesta bela missão de nos curar entre nós. Eu curo uma pessoa e me deixo curar por ela. Entre nós, esta é uma comunidade cristã. Oremos, escutai, ó Deus, as preces do vosso povo, confiado no patrocínio de São Braz. Concedei-nos a paz neste mundo e a graça de chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Braz, rogai por nós. Amém. 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 Amém.